Vocance e consequências do Clube Naval, Clube Militar, Clube de Aeronáutica agradecem as presenças das ilustres autoridades, associados, convidados que compareceram a este evento e que com suas presenças emprestam importância, consistência, vigor. Bom, registramos a presença de antigos ministros de Estado oficiais, generais da Ativa e da Reserva, da Marinha, Exército e Aeronáutica autoridades civis, oficiais das três forças simulares, associados, convidados convidamos a todos os presentes para juntos cantar o hino nacional letra de Joaquim Osório do Mistrada, música de Francisco Manuel da Silva. Música 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 Mensagem dos presidentes dos clubes naval, militar e de aeronáutica Esta reunião foi idealizada pelo propósito de oferecer uma oportunidade de se discutir o tema que, além de atual, traz consigo considerável carga de polêmica, a lei de amnistia. Música Sancionada em 1979, tinha como meta proporcionar a pacificação entre os brasileiros de diversas tendências ideológicas e facilitar o funcionamento de uma democracia plena em nosso país. Música De acordo com a sugestão dos que, à época, faziam oposição ao governo, foi ampla, geral e irrestrita. Causou espanto, por esse motivo, a extemporânea e fora de propósito iniciativa feministas do atual governo de se voltar a discutir uma lei, efeitos positivos se faziam sentir há bastante tempo. Foi um desserviço prestado ao Brasil e, com certeza, ao próprio governo a que pertence. Se houvesse mesmo interesse em debater problemas nacionais, os dois ministros deveriam optar por algo mais atual e que incomoda em maior intensidade, os inúmeros escândalos protagonizados por figuras da cúpula governamental, ou, ainda mais recente, a gravíssima suspeita de envolvimento de alguns deles com as falas. E fique bastante claro, não ser o motivo deste seminário a defesa da tortura ou o ataque pessoal a quem quer que seja, mas o debate de uma lei que instituiu o esquecimento de atos reprováveis, eventualmente cometidos, como também de crimes hediondos, interpretados por militantes das organizações terroristas que proliferaram àquela época. Para poder viabilizar um debate de alto nível, foram convidados dois juristas, o ministro Valdemar Zeifter e o doutor Antônio José Rimas Baiva, e um renomado especialista nos assuntos que nos propusemos a tratar, o general Sérgio Augusto de Avelar Coutinho. A todos os clubes, antecipadamente, agradeço terem aceito o nosso convite. Após o intervalo, o debate será conduzido pelo general de divisão, Clóvis Cooper Bandeira, primeiro vice-presidente, de acordo com as seguintes planteras. Primeiro, as perguntas deverão ser formuladas por escrito, em duas vias, na ficha de inscrição para debate, à disposição dos interessados, nas mesas deste Salão Nobre, com os funcionários e oficiais responsáveis pelo processamento. Quando chamado, o debatedor deverá se restringir à leitura de sua pergunta e dirigida à mesa como um todo. A segunda via será entregue aos conferencistas, cadendo aos mesmos a iniciativa da resposta. Solicitamos a colaboração quanto ao preenchimento da ficha, de maneira legível. A replica será consentida, através de uma nova pergunta, devidamente registrada na ficha de inscrição. Apresentaremos o currículo dos palestrantes antes da respectiva palestra. Primeiro, general de brigada, Sérgio Augusto de Avelar Coutinho, nascido no Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 1932, aspirante a oficial de 8 de maio de 1954, arma de infantaria. Principais cursos militares, cursos regulares do Exército, AMAM, ESAO, ECM, curso de Política e Estratégia da ESG, curso de Técnica de Ensino do CEP, curso avançado de Infantaria Forte Bering, Estados Unidos. Principais cargos militares, comandante da 2ª Companhia de Guarda de Recife, comandante do 12º Batalhão de Infantaria Motorizada, Belo Horizonte, chefe da 3ª Sessão do Estado Maior do Exército, Brasília. Comandante da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada, Recife. Chefe do Centro de Inteligência do Exército, Brasília. Principais cargos civis, assessor e superintendente de administração da Companhia Siderúrgica Paulista. Diretor administrativo do Grupo Teixeira Nunes Comércio Exterior e Indústria. Diretor cultural do Clube Militar. Membro efetivo do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. Principais condecorações, Ordem do Mérito Militar, Ordem do Mérito Aeronáutico, Ordem do Mérito das Forças Armadas, Medalha Militar de Ouro Passadeira de Platina. Medalha Marechal Hermes, Prata, uma coroa. Estrangeiras, Ordem do Mérito Militar Exército do Paraguai. Legião de Honra Exército dos Estados Unidos da América. Obras publicadas e obras inéditas. Autor de obras sobre liderança militar e empresarial, bem como sobre movimentos ideológicos. Com a palavra, convidamos o general de brigada, Sérgio Augusto de Avelar Coutinho. Excelentíssimos senhores presidentes do Clube Militar, do Clube Naval e do Clube Aeronáutico. Autoridades aqui presentes. Excelentíssimos senhores oficiais generais, que também nos honram com as suas presenças. Digníssimos senhores e senhoras convidados, muito prezados sócios do Clube Militar. Para falar na amnistia, que foi um ato deliberado de conciliação nacional, emitido em 1979, marcando o início de uma abertura política e devolução à nação da plenitude democrática, eu gostaria de fazer, inicialmente, um pequeno antecedente para que possamos entender com nitidez as consequências e os desdopramentos que disso vieram a ter. A Revolução de 64, ela aconteceu como um movimento cívico-militar. E diante da evidência de uma Revolução próxima, caracterizada por uma frente única, e estou usando a linguagem marxista-meninista, numa frente única, isso é, o aproveitamento de um movimento insurvencional populista, produzido pelo presidente da República, da entidão, e pelo seu cunhado, ex-governador do Rio Grande do Sul. Esse era um golpe populista, de inspiração desconhecida, mas nitidamente filossocialista. E um projeto revolucionário marxista-meninista renovado, com a Internacional de Moscou, com a recomendação de um jovem no XX Congresso, e que se tenta agora a busca da implantação do socialismo no mundo, através da chamada Via Pacífica, uma maneira eugênica de nós entendermos a revolução do proletariado. A contra-revolução, ela se ocorreu unânime, a partir do momento em que todos perceberam que este movimento não era puramente um golpe, mas era também um golpe comunista. era evidente para as autoridades militares, principalmente, e para as autoridades políticas do país, que eram esclarecidas e sabiam o que estava acontecendo. A verdade é que o êxito foi imediato e inesperado pela rapidez dos acontecimentos e do seu desfecho. E os fatores de êxito dessa contra-revolução foram, simplesmente, a unidade das Forças Armadas, conscientes do que estava acontecendo no país, e o respaldo político das lideranças liberais democráticas, e o respaldo da própria nação. E aí, nessa unidade das Forças Armadas, nesse respaldo liberal, democrático, político, e o respaldo da própria nação, aí estão as razões objetivas do revanchismo que, depois de 1979, acontece no nosso país. Não tenhamos dúvida, que é por aí. A derrota do projeto de 64, ele foi vindo imediatamente de uma crítica, a chamada Via Pacífica abordada pelo Partido Comunista Brasileiro. E, evidentemente, essa crítica se invocava nas soluções da violência armada. A Via Pacífica se mostrou incompetente, incapaz de realizar a Revolução no Brasil. E, portanto, a solução estaria na luta armada contra a violência. Na realidade, duas alternativas se apresentaram. Ou a guerra popular, de uma inspiração do Maoista, ou a guerrilha ou a Revolução sem partido do fordismo cubano, recentemente vitorioso naquela época. E, assim, as divergências do Movimento Comunista do Brasil foram imediatas e uma parte se ligou ao Partido Comunista do Brasil, que aderira à linha maurista, e para a China mandaram militantes para treinamento, para a compulsão da guerra prolongada no Brasil. E outra porção de gente se alinhou à linha forquista cubana da Revolução sem partido. E, imediatamente, a partir de 1965, portanto, logo após a Revolução de 1964, começa a organização das chamadas Organizações Político-Militares da UAPM. Essas organizações foram mais de 30 no período que vai de 1965 até 1974, de diferentes feições, mas a grande maioria, quase a totalidade, totalidade adepta da luta armada forquista. Para destacar apenas algumas dessas organizações, as que mais violentamente atuaram, foram a Aliança Libertadora Nacional, a LN, criada pelo senhor, qual é o nome agora? A Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, que a quem se aliou com o capitão do Exército, desertou, e a ela passou a liderar. A VPR se junta à chamada Coluna de Libertação Nacional, organização de tremenda, que não ouviu mesmo, a chamada Vanguarda Armada Revolucionária, Palmares, conhecida por VAR Palmares. E, finalmente, uma terceira organização, a UEMER-8, que é o Movimento Revolucionário, no 8 de outubro, numa adusão à data de morte de Gengelara. Não pretendo, por fidelidade ao espírito da lei de amnistia, que vai se seguir, imediatamente após a esta tentativa violenta de tomada do governo do Brasil, de citar os nomes dos terroristas que ensanguentaram o nosso país, matando mais de 100 pessoas inocentes que nada tinham a ver com esse conforto. Por fidelidade, portanto, a lei de amnistia deixo de citar os seus nomes. Mas tenho certeza que nesse auditório todos sabem quem são, muitos dos quais ocupam cargos importantes nessa república. Porque no gozo da amnistia de que foram beneficiados. e lá estão e nós nos conhecemos. E no momento do nosso debate, seguramente alguém recortará esses nomes que eu deixo para outra oportunidade. Mas não citando o nome dessas pessoas, dessas pessoas que se uniram a essas organizações terroristas, devemos citar pelo menos os principais atos terroristas para que não tenhamos dúvida que não foi nada romântico, nem luta pela democracia, nem luta contra o ditador. Era uma luta, sim, para implantar no Brasil a ditadura, o proletariado, inicialmente, e o socialismo científico. Em 1965, o meu ato, numa sabotagem, a explosão de uma bomba no avião da FAB em Porto Alegre. em 1966, a explosão da bomba no aeroporto de Guararacos, que foi simbólico, dois mortos e 15 feridos, e outras explosões na mesma época no Recife. Explosões em 1967. Ah, sim, devo recordar aqui, para acumulação de forças. Para acumulação de forças, era necessário a obtenção de recursos financeiros e em armamento. E aí, então, foi desencadeada uma campanha de assaltos a bancos, cargos pagadores, a instituições mercantil, a pedreiras para a obtenção de explosivos. E tudo isso surpreendendo, por incrível que me pareça, o chamado a ditadura militar. Inicialmente, a polícia julgava o que eram atos de banditismo, até que a característica das ações começaram a indicar que era puro terrorismo. assaltos a bancos disso e as explosões em várias explosões em 67 no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em 1968, a intensificação do terrorismo vai ao extremo. E aí, não se teve mais dúvida que não se tratava mais de banditismo puro e simples, mas de ação terrorista. Os assaltos a bancos, lojas e carros fortes continuavam. Uma bomba, esse foi um ato emblemático, um carro bom é lançado contra a guarda do QG do 2º Exército em São Paulo. Uma violenta explosão morre o sentinelo e pede seis soldados no corpo da guarda. São feitos ataques a quartéis da PM e das próprias Forças Armadas para obtenção de armamento e munição. O assassinato do major alemão que cursava a escola do Estado-Maior do Rio de Janeiro. confundido com um oficial boliviano que supostamente teria sido o homem que matara Gedevato. Em seguida, o assassinato do capitão norte-americano em São Paulo que estudava em uma universidade com bolsa de estudo na frente da sua família e do seu filho. Acusado de agente da CIA foi julgado num tribunal secreto. A bomba no consulado dos Estados Unidos em São Paulo e finalmente na segunda metade de 68 a série de manifestações passeadas dos estudantes que aliás se repetiam ou se foram antecedidos enquanto as capitais do mundo inteiro. Na França, na Alemanha, em Lóxico, em São Francisco, Cidade do México e finalmente no Rio de Janeiro. Chegado a esses acontecimentos, a esse ponto, o governo revolucionário emitiu então uma medida de exceção para dar corpo a essa campanha visibosa e foi então editado o ato institucional número 5. Portanto, os atos terroristas não foram uma represária a esse ato institucional. O ato sim foi a consequência de atos terroristas que se desenvolveram em nosso país. O terrorismo urbano continua ainda no seu alto nível. Acontece o sequestro do embaixador dos Estados Unidos no Rio de Janeiro. O governo brasileiro acuado pelo risco de vida que o Rio diplomata negociou e finalmente concordou com a transformação da pena a que cumpriu determinados terroristas já condenados e o trocou pelo embaixador remetendo o osso para o México. Foram 15 terroristas. Nessa ocasião houve a grande operação que existiu no fogo do cofre do Ademar de Barros cofre do Ademar como dizia o ex-governador de São Paulo 2 bilhões de dólares cujo destino até hoje não se sabe direito qual foi. Nessa ocasião para constrangimento do exército um capitão deserta no quarto regimento de infantaria em São Paulo e vai se juntar a VPR a vanguarda armada revolucionária da qual assume a liderança militar. Vem o sequestro do embaixador contra a Suíça 70 terroristas presos são validos para o Chile o sequestro do cônsul do Japão que antecedeu aliás esse par um valimento de 5 terroristas para o México o sequestro do embaixador da Alemanha com um valimento de 40 terroristas num total de 130 terroristas que foram postos em liberdade durante o cumprimento de pena para se ar em países que puder vazio em 71 o assassinato frio e brutal do industrial Boletse em São Paulo foi julgado clandestinamente e justiçado sob a acusação de ter cooperado com a ditadura militar e com a repressão dessa mesma ditadura e finalmente para a nossa maior emoção do assassinato do Major Toja Martins Fito nosso camarada e colega de trabalho os anos de 72 e 74 corresponderam a desarticulação completa de todas as organizações terroristas no Brasil e igualmente a desarticulação da guerrilha no sudeste do Pará que estava sendo tentada cuja implantação estava sendo tentada naquela ocasião a derrota política e militar dessa tentativa de tomada do poder pela violência armada dos covilhas somente no terrorismo urbano devo chamar atenção que foram mortos por valas perdidas ou assassinados nos momentos dos assaltos ou deliberadamente justiçados 103 mortos morreram 50 agentes da lei dos quais 45 policiais e só 5 militares e dos terroristas nossos compatriotas que se deixaram levar por essa loucura morreram 112 que estão estritos e 54 que são ditos desaparecidos e que realmente morreram e foram enterrados com nomes supósticos esses esse foi o preço desta luta desse terrorismo mas derrotados supostamente pacificado o país por os governos da ocasião mais especificamente o presidente Geisel resolve fazer a abertura política para definitivamente restaurar a plenitude democrática no país e assim ao final do seu governo revoga o lado institucional no município e logo que assume o governo do presidente Figueiredo assina ou manda para o congresso a proposta da alistia que se transforma na lei do 6.683 de 79 e que evidentemente será comentado neste painel pelos senhores juristas que aqui estão para nos falar além de amnistia ela é ampla geral e restrita a barca toda ela é dirigida aos terroristas mas a barca todos os crimes que foram cometidos por todos os atos legais cometidos neste período de repressão e fazem um período amplo bastante abrangente que vai de 2 de setembro de 61 até 15 de setembro de 79 nesse período todos os crimes estão esquecidos e a paz nacional esperançosamente estaria restabelecida a constituição cidadã de 88 acolhe e amplia a alistia reconhece de imediato que esse período é ampliado de 18 de setembro de 1946 até 5 de outubro de 88 a época da nossa constituição depois disso em 1995 além dos desaparecidos 9.140 de 1995 reconhece e manda indenizar 136 numa lista de 136 títulos desaparecidos dos quais 59 estariam desaparecidos no sudeste do Pará eu estareço que no sudeste do Pará morreram 60 militantes do partido comunista do Brasil um uma ousada dizem que foi encontrada e 59 passaram a ser considerados desaparecidos até hoje essa lista é criada para 224 e finalmente para 288 desaparecidos que estão entrando com as famílias estão entrando junto a uma comissão que vou citar agora para a indenização respectiva além dos indenizados ela acontece finalmente em 2002 para a indenização estendendo as indenizações também para os desaparecidos para os prejudicados economicamente e aí então meus senhores os processos dos meus dados não são confiados mas vou citar o candelo os processos ultrapassaram a 53 mil em 2006 foram definidos nove mil processos algumas com indenizações milionárias elas constam de um retor ativo e de uma indenização mensal que inclui o décimo terceiro e isenção do imposto direto estão naquela época estava ainda em julgamento 12 mil processos lendo na internet que não em esquerda conta uma fonte de não muita grande confiabilidade que o Estado já custou 2 bilhões para essas indenizações a amnistia portanto ela foi uma tentativa como historicamente no nosso país isso tem acontecido desde o império o nosso padrão no duque de Caxias foi magnânimo nas amnistias que traziam realmente a paz e a conciliação na velha república as amnistias até 1932 e meu pai se beneficiu disso amnistia foi um gesto de consciência e assim recebido por amnistia mas essa amnistia de 79 não era amnistia para idealistas que rompiam com a legalidade na esperança de criar um Brasil melhor amnistia era de marxista marxista leninista revolucionários maus perversos e não perdoa a negócio e mais no benefício da amnistia grande número desses amnistiados remunerados ocupam cargos públicos de alto escalão no estado e cargos nas empresas estatais em todos os níveis em todo o território no município no estado e na própria união aí senhores a partir de 1985 mais precisamente embora tenha havido algumas iniciativas antes desse ano de 85 começa efetivamente o revanchismo organizado como chamasse e uma das primeiras denúncias de tortura desse país que aliás já tinham sido feitas ainda na época dos governos na Europa por uma organização chamada Federação Brasileira de Informação que divulgava supostos atos de tortura perseguição e envolvimento dos direitos humanos e financiado por um político brasileiro fundador do Partido Socialista Brasileiro recentemente falecido continuam sem citar nomes e respeito ao espírito da lei de anistia apesar da sua reformação a denúncia emblemática foi contra o nosso ativo militar no Uruguai ele está aqui na nossa porta uma senadora uma deputada federal participante de uma comitiva oficial do presidente da república numa recepção da nossa embaixada finge que reconhece o nosso ativo e depois de voltar ao Brasil faz as declarações que teria sido barbaramente torturada por esse oficial o presidente da república se indignado mas também o ministro do exército aqui presente devolveu ao presidente de que não teria cabimento remover o nosso ativo pela simples acusação pública de uma senhora que se dizia simplesmente torturada infelizmente o presidente concordou com o nosso ministro do exército da época e o nosso nosso ativo terminou sua missão lá felizmente já estava em fim de missão e assim este oficial passou a ser o emblema da tortura e não descansarão enquanto não fazer dele um monstro de salavejo ou um monstro da terra porque querem fazer o alvo enigmático da tortura do Brasil essa a lei de revanchismo vai além pela discriminação e o patrulhamento contra os militares e outros servidores do Brasil que se tornaram impedidos de ocuparem cargos públicos inclusive um ex-ministro do estado que não pode ser assessor de uma empresa estatal porque teria sido assessor do S&M um médico teve a sua licença cassada um oficial general médico um homem tranquilo boníssimo de paz sofreu no fim da vida esse dissabor da revanche finalmente estamos assistindo nos últimos dias a cogitação da revisão da lei de amnistia para colocar no banco dos réus aqueles que cometeram o crime hediondo da tortura sem esquecer esquecendo os crimes hediondos do terrorismo que assassinaram explodiram sequestrar gostaria de fazer uma pequena conclusão identificando inicialmente as razões subjetivas do revanchismo o revanchismo não é só um prazer de quem faz porque o prazer é de uma pessoa que é um revolucionário que é um marxista leninista e portanto ele tem ainda o sonho o sonho do socialismo do proletariado e eu digo o segundo as razões subjetivas são primeiro o castigo exemplar para apresentar ao Brasil e ao mundo um bote expiatório ou vários botes expiatórios de produzir e segundo lugar esse é principal a satanização das forças armadas para que? para retirar-lhes a confiança da nação eles não se esquecem de ser setembro retirar-lhes o respaldo político das forças democráticas da nação quebrar-lhes a coesão interna despertando dos mais novos a vergonha do passado mais do que isso porque a isso se soma isso aliás se soma a outros objetivos esses sim revolucionários e concretos da experiência malograda do passado primeiro o afastamento das forças armadas das decisões nacionais segundo o enfraquecimento segundo o enfraquecimento da organização das forças pelo seu desaparelhamento por falta de renda e finalmente atentamos atentamos todos nós a permeação essa palavra é uma categoria das esquerdas mundiais a permeação dos quadros militares particularmente dos seus intelectuais quem são eles os oficiais nas escolas militares como é feito na área acadêmica mudar a cabeça de nossos policiais acostumá-los a conviver com o contraditório aceitar o senso ou melhor adquirir o centro comum modificado há um passo portanto de fazer o consenso com a revolução dos outros o senhor tudo isso para neutralizar as forças armadas como trincheiras da burguesia entre aspas porque essa é a expressão de Antônio Grams a grande barreira como foi chamada pela união dos comunistas brasileiros que fizeram a sua autocrítica e por na igreja e Portugal em 1979 depois do colapso soviético a concepção de Grams tem sido a opção das esquerdas revolucionárias a via democrática para o socialismo é o sucedando da via pacífica de Khrushchev na prática essa estratégia tem sido conduzida por meio de dois empreendimentos principais estejam atentos porque elas são evidentes mas nós não as vemos primeiro a reforma intelectual e moral da sociedade expressão de Grams na qual estão empenhados os intelectuais orgânicos e os intelectuais permeados na literatura na manifestação artística na cátedra e na mídia novas formas de pensar sentir e agir o segundo empreendimento é o reformismo radical que está muito bem explicado num artigo do atual ministro da justiça escrito há três anos atrás que a transição que a própria transição para o socialismo para o qual são necessárias duas coisas que estão na cara desculpe a franqueza da expressão estão evidentes que são o continuismo no governo e a ocupação do Estado ou seja a construção do aparato que renuncia o revanchismo é instrumental ele satisfará o eco dos revanchistas mas na realidade ela está abrindo o caminho da revolução e diz que há no Brasil um processo revolucionário socialista em curso subriu e mascarado com a aparência democrática violando ou ensaiando a violação dos princípios básicos do direito com toda simulação de respeito ao Estado democrático com essa desculpe minha pretensão com essa de pertença estou fazendo o que tenho tentado fazer na minha idade fazendo a minha parte muito obrigado segunda Doutor Antônio José Ribas Paiva, brasileiro, nascido em São Paulo, há 59 anos, filho de Osmar Paiva e Olga Ribas Paiva. Atividades profissionais. Advogado, pós-graduado em Direito Econômico pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, milita na advocacia civil, criminal e assessoria estratégica e empresarial desde março de 1974. É consultor de investimentos, curso de aperfeiçoamento na Bolsa de Valores de São Paulo, onde operou no pregão por cerca de 10 anos. É procurador jurídico do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, de 1988 a 2006. Diretor jurídico da União Democrática Ruralista Nacional. Conferencista proferiu inúmeras conferências nos últimos 20 anos em universidades e associações, como Faculdade Veterinária e Matemática da Universidade de São Paulo, lojas maçônicas, Rotary Clubs e a TESG São Paulo. Palestrante e conferencista na Escola de Comando Estado-Maior do Exército no curso de Política e Estratégia e Alta Administração do Exército. Decuarista. Dedica-se à criação e seleção de gado Nelore, em fazendas localizadas nos municípios de Provissão Lins e Getulina, em continuidade ao trabalho de seus pais e avós, tendo feito vários cursos de bovina ou cultura. Condecorações, Medalha do Mérito Militar Nível Cavaleiro, 19 de abril de 2002. Medalha do Plasticador, 25 de agosto de 1997. Amigo da 2ª Divisão de Exército, em 28 de outubro de 1999. Honra ao Mérito, a Associação Acácia Campineira, 1982. Fundou e preside a Associação dos Usuários de Serviços Públicos, que fundou há 15 anos e tem por objeto o aprimoramento cívico do cidadão e das instituições e fiscalização do exercício do poder. Preside, desde 1995, a Associação Grupo das Bandeiras, atual UND, fundada em 1993 por civis e militares das Forças Armadas, a qual tem por objeto estudos estratégicos de problemas brasileiros. Fundou e presidiu a Associação Nacional de Proteção às Vítimas de Explosões e Desalbamentos. Fundou a Associação de Parentes e Amigos das Vítimas de Acidentes Aéreos, onde é diretor jurídico, desde 1996. Temos a satisfação de convidar Antônio José Rivas Paiva para proferir sua palestra. Boa tarde, muito obrigado pela honra de poder externar as minhas ideias deste Centenário Clube, que tem sua história intimamente ligada ao Brasil contemporâneo. Eu ainda me lembro, nos anos 60, quando era estudante secundarista em São Paulo, que me preocupava com a desordem, com as greves constantes, com as crises dos serviços públicos. A violência não era tão grande ainda. O Brasil era uma monorrenta, hipocólica, província mundial, em que, para se falar aqui no Rio de Janeiro, interurbano, custava normalmente 10 horas de espera. Mas as pessoas tinham mais candura no relacionamento. Aproveitando-se dessa candura, dessa bondade brasileira, alguns grupos resolveram insurgir-se contra a democracia e quase tomaram o poder através de um presidente de tendências sindicalistas. A nação, ainda me lembro também, que participei, foi às ruas e otorgou o poder a quem poderia fazer uso dele. Porque a primeira instituição de qualquer nação são suas forças armadas. Porque sem exércitos adequados para a defesa de seu território, não existe país. Nessa medida, o país é apenas a segunda instituição da nação. Nós vemos exemplos no mundo, os curvos, os básicos, são nações que não têm país. Eles são obrigados a obedecer a carta política de outras nações. Os curvos, particularmente, respondem à carta política de quatro ou cinco países diferentes. Essa é a função das forças armadas. E, por isso, a nação, no seu início, uns dizem que foi em Guararapos, organizou as suas forças armadas, instituiu as suas forças armadas e desenvolveu com elas a capacidade de preservar o seu território. Essa é a responsabilidade. Atálicamente, a nação sabia disso e transmitiu, delegou esta responsabilidade às forças armadas, que souberam defender a democracia no Brasil. E, certamente, democracia não é o que nós vimos na União Soviética ou o que nós apreciamos em Cuba. Isso não é democracia. É muito importante nós desmistificarmos os conceitos. Democracia é segurança do direito natural. Nada mais do que isso. Não importa o sistema político, se o indivíduo, se a sociedade tem segurança política, ela vive em democracia. Agora eu pergunto aos senhores, o Brasil hoje é democracia? Nós temos segurança do direito? Nem do direito, nem do direito, muito menos do direito natural. Esse é o nosso problema. Essa mistificação. Todo mundo fala, não, nós temos que respeitar o sistema político porque é democrático. Mentira. Eu, nos meus 59 anos, nunca vi ditadura do crime tão terrível. nós vivemos sob a ditadura do crime organizado que financia campanhas políticas e, portanto, consegue imunidades. Esse caixa 2 que eufemisticamente chamam de valores não contabilizados é dinheiro do tráfico de drogas, é dinheiro da prostituição infantil e de outras atividades mais. Eleições, senhores, são meros meros mecanismos de escolha que o Vaticano, o Deus dele, o PCC, o Comando Vermelho, também tem seus meros mecanismos de escolha. Eleições, isoladamente, não são de molde a garantia da democracia. Democracia, muito mais que eu já disse de início, é segurança do diretor que nós não temos. Portanto, o Brasil não é um país democrático. A questão atinente ao crime que nos governa fala-se muito em crime organizado. O que é crime organizado? É associação com fins delitivos entre criminosos e membros do poder do Estado. Porque sem a proteção do Estado, senhores, o crime não se organiza. E é isso que nós vemos nos jornais. Nós vivemos a monarquia do crime organizado. Esse é o nosso problema. O Rio de Janeiro é uma terra maravilhosa, mas que tem a desvantagem geográfica, topográfica. O crime domina a cidade, domina a Baía da Guanabara. Por quê? Porque há uma relação incestuosa entre o poder no Brasil e o crime. E a prática criminosa. Como é que funciona isso? Isso, essa arrecadação para as eleições, ela ocorre em comunidades religiosas. algumas que nós conhecemos, não é? É piramidal. Os patrois de favela pela manhã soltam seus soldados para a prática delitosa, à tarde recolhem a félia do dia e mais tarde maus policiais passam para recolher essa félia. E é essa félia que enriquece o caixa 2 das campanhas políticas. Esse é o mal que flagela o Brasil. O paradoxo do Brasil, que é um país riquíssimo, talvez o mais rico do mundo, com uma nação pobre, deve-se à predominância do governo do crime. Todos nós, independentemente de mandato, temos o dever constitucional de garantir e proteger a soberania nacional, e a ordem pública. A Constituição Federal é muito clara. O senhor, artigo 144, diz lá que a ordem pública, a segurança pública, é dever e direito de todos nós. Nesse aspecto, todos os brasileiros, civis e militares, têm que se ombriar na defesa da coisa mágica. Esta recente questão da lei de Aristia, ela deve ser enfocada na época dos fatos. esta lei de 79, ela tem uma feição institucional, ela está acima da legislação ordinária, ela é quase constitucional. Por quê? Porque foi uma instituição da nação, não foi só a iniciativa do presidente Gás ou do presidente Figueiredo, não. A anistia foi iniciativa da sociedade brasileira, a nação instituiu a lei da anistia. Então, ela é, eu diria, quase constitucional e nessa medida ela é causa pétrea para a consecução de um dos objetivos nacionais permanentes, que é a paz social. todo aquele que se insurge contra a pacificação otorgada pela nação e pelos vencedores. Porque o pessoal que hoje se insurge contra aquilo que os beneficiou estava fora do país, não estava nem trabalhando, estavam vivendo à custa de dinheiros da conspiração internacional. A nação estava trabalhando e pensou neles, falou, para que esses brasileiros que talvez terem se emendado, seria interessante a pacificação, a exemplo do que fazia Caxias. e pacificou. Tanto é que hoje eles estão no Congresso Nacional, estão no governo e não aprenderam nada. Eles estão desprezando o benefício que a nação lhes otorgou, lhes concedeu. eles estão querendo revogar um instrumento da pacificação nacional. Mas qual é o objetivo disso? É a cisânia. Eles estão trabalhando contra um objetivo nacional permanente que é a paz social. depois de 29 anos estão trabalhando para que a sociedade volte a se dividir. Eu até questiono. Obrigado. Eu até questiono se não existe uma segunda intenção nisso. porque o Brasil é uma das cinco potências naturais do mundo. Nós temos a vocação natural para a produção de alimentos, reservas minerais infindadas. Não seria isso o objetivo? Dividir a sociedade para explorar os seus recursos e manter a sociedade brasileira artificialmente na pobreza? agora o que nos causa mais espécie senhores é o que veio a público recentemente esses senhores que se surgem contra a anistia pacificação da nação brasileira foram desmascarados pela imprensa internacional quando se desvelou que eles apoiam o narcotráfico a narcoguerrilha o cantor belo foi preso cumpriu uma pena de prisão por associação com o tráfico é um delito que esses senhores cometeram eles cometeram o delito de associação para o tráfico porque 80% ou mais da cocaína e craque que corrompe a nossa juventude ela tem procedência das fac agora nós temos um governo que apoia as fac e não adianta negar não adianta o primeiro mandatário negar que apoia as fac até porque até porque ele é fundador do foro de São Paulo com as fac juntamente com o sendeiro luminoso com a frente patriótica Manuel Rodrigues do Chile enfim foram 48 movimentos terroristas que fundaram o foro de São Paulo o primeiro mandatário inclusive presidiu esta associação espúria que se dedica ao tráfico ao roubo ao terrorismo agora outra coisa que me causa espécie é o seguinte senhores quero trazer a consideração dos senhores terrorismo é crime coletivo é crime de tortura coletiva então são todos torturadores e se dizem orgulhosos de terem torturado a sociedade brasileira esse conceito senhor não pode ser perdido de vista isso é uma realidade terrorismo é crime de tortura coletiva existe uma lei que define o crime de tortura mas ela essa lei essa lei é dos alfaiates ela foi feita subida por um determinado segmento da sociedade ela foi feita de encomenda e portanto perdeu a sua característica de universalidade porque ela teve um fato gerador exclusivamente político ideológico que não pode nos obrigar agora voltando a questão do crime organizado dentro dessa estrutura o crime organizado doutrinariamente faz parte do quarto elemento que são os movimentos subterrâneos juntamente com as revidas urbana e rural esse quarto elemento foi lançado contra a cidade de São Paulo no dia 15 de maio de 2006 elementos patrióticos que fazem parte do Instituto Médico Legal nos informaram com certeza que foram assassinadas 800 pessoas em um único dia de São Paulo isso foi o quarto elemento lançado contra a sociedade participou segundo as informações esse dia de guerrilha esse dia de terrorismo em São Paulo foi o ETA espanhol que é o único grupo terrorista especializado em guerrilha urbana quem explodiu a sede do Ministério Público Paulista foi o IRA que tem conhecimento de engenharia militar com nitroglicerina e as FARC executaram as pessoas a concentração de tiros com armas automáticas evidencia experiência de combate nós tivemos um dia de terrorismo contra a cidade de São Paulo por quê? porque a esquerda radical revolucionária no poder sentiu-se ameaçada por algum motivo e lançou o terrorismo novamente então senhores nós não estamos aqui para defender segmentos da nação nós estamos aqui para defender a nação brasileira e ninguém melhor do que os senhores para saber do que eu estou falando essa é a profissão dos senhores mas essa responsabilidade não é só civil esta responsabilidade é de todos nós eu quero pedir para que o senhor projete o organograma que nós queremos submeter a apreciação dos senhores é a respeito do poder real e do poder formal infelizmente senhores o estado formal é mera força de sustentação do poder real e esses senhores que surgem contra a pacificação no Brasil são meros agentes transnacionais que estão aí para cumprir missões com o senhor com o senhor os senhores este organograma é a imagem da dependência internacional política do Brasil e não é através do processo político partidário eivado com os vícios do crime que nós vamos resolver essa questão as instituições senhores foram rompidas há muito tempo foram rompidas quando a classe política usurbou o poder público o poder do estado para a prática sistemática de crimes compete a nós segmentos esclarecidos e responsáveis da sociedade restabelecemos as instituições rompidas e aprimorá-las criando um núcleo monolítico de poder que seja garantidor da soberania nacional que hoje nós não temos eu pergunto aos senhores o que nesse momento o que nesse momento garante a soberania nacional a época dos governos militares nós tínhamos o estado maior das forças armadas então você tinha uma fonte de poder conhecida e como jovem advogado à época militante já eu posso afirmar aos senhores que havia democracia por quê? que havia segurança do direito e as autoridades tinham medo de alguma coisa tinham medo da lei hoje elas não têm nem nada por quê? quando Figueiredo se retirou do palácio do jornal deixou por cima da mesa a faixa presidencial ele entregou o poder que a nação lhe otorgou para a classe política sem aprimorar as instituições então o poder que tinha uma fonte conhecida se estilhaçou em guetos e hoje em cada gueto do poder defende as suas prerrogativas e a nação está esquecida eu concordo com o general Coutinho que a questão também é ideológica mas eu acho que não é só ideologia não é o crime é a corrupção é o terrorismo e pior do que tudo isso a deslealdade a traição à pátria que é um absurdo que nós não podemos admitir os senhores Celso Amorim Érica Kikai José Bisseu Gilberto Carvalho Marco Aurélio Garcia Paulo Vanucci e Perlice Priano tem que ser alvo no Ministério Público Federal porque ocupam cargos importantes do governo estão apoiando narcotráfico narcoguerrilo o senhor ministro da justiça não pode apoiar a prática delituosa isso é crime de responsabilidade então senhoras eu não invejo a responsabilidade do senhor procurador geral da república hoje que ele por dever de ofício deverá processar todos eles por prática delituosa este ataque a vigência da lei de anistia é um ataque real eles sempre tentam experimentam para ver que caminho tomar então o senhor ministro da justiça foi encarregado de atacar a lei de anistia o ministro da defesa foi encarregado de apagar o incêndio e o primeiro mandatário vendo a rejeição da sociedade nega que saiba alguma coisa a respeito do assunto mas isso mas isso é jogo de cena jogo de cena o objetivo deles é ganhar espaço e submeter a nação o Brasil precisa de todos nós para que nós forjemos um núcleo duro um núcleo monolítico de poder que garanta a soberania agora o que evidencia as propriedades apontadas neste organograma é por exemplo o rigor seletivo do ministério público eu não vi ninguém ser processado por conspiração para o tráfico de drogas o cara aqui de Belo Horizonte está tranquilo até hoje está fazendo implante capilar está com grandes esperanças no futuro porque sabe que não pagará pelos seus delitos o Brasil vem perdendo 100 bilhões de dólares por ano em subfaturamento de exportação de lióbio cadê o ministério público senhores nós não podemos fazer de conta que existe uma legalidade quando impera o crime nós temos que enfrentar as nossas forças armadas que foram instituídas para defender os poderes constitucionais a defesa da pátria elas tem uma responsabilidade maior porque detém as armas nacionais detém o poder o poder real da sua de qualquer nação são suas forças armadas então nós temos civis e militares a responsabilidade intransferível de enfrentar esse problema que é inadmissível que as nossas forças armadas sejam o garante do crime organizado isso não é inadmissível nós não podemos aceitar isso isso é um surrealismo me desculpe senhor se eu sou um pouco rude na manifestação nós temos que falar a verdade que apenas a verdade é que salva isso é até estar no novo testamento não é verdade a verdade nos salvará e é isso que nós temos que fazer enfrentar a verdade e punir os culpados muito obrigado pela atenção palestrante palestrante ministro valdemar sveiter advogado formado pela faculdade de direito de literói universidade federal fluminense em 1947 advogado do escritório de advocacia sveiter ministro do superior tribunal de justiça de 1989 a 2001 tempo em que foi concomitantemente ministro do tribunal superior eleitoral desembargador do tribunal de justiça do estado do rio de janeiro de 1982 a 1989 membro jurista do tribunal eleitoral do estado do rio de janeiro presidiu a seccional da ordem dos advogados do brasil no mesmo estado do rio de janeiro milênios 1973 75 75 76 presidiu a confederação da maçonaria simbólica do brasil de 1979 a 1971 foi membro do conselho superior do instituto dos advogados brasileiros grão mestre da grande loja maçônica do estado do rio de janeiro em dois mandatos ocupando o mesmo cargo atualmente pela terceira vez com mandato de 2004 a 2009 é membro da união brasileira de escritores é autor de trabalhos e ensaios jurídicos publicados em revistas especializadas e livros jurídicos em coautoria possui a comenda da inconfidência dos graus de medalha de honra e grande medalha medalha da ordem do mérito legislativo de Belo Horizonte colar do mérito judiciário ordem do mérito do estado do rio de janeiro cidadão do estado do rio de janeiro e cidadão carioca comenda do mérito cívico afro brasileiro otorgada pela universidade da cidadania zumbi dos palmares e medalha presidente juscelino kubichek de oliveira otorgada pela liga da defesa nacional com a palavra o ministro valdemar feita para proferir a sua palestra a sua palestra Senhor Federal Figueiredo, presidente deste Augusto da Casa, deste memorável e digníssimo clube militar, quero saudar a pessoa de Vossa Excelência, os palestrantes que me antecederam, todas as autoridades presentes, todas as senhoras, todos os senhores que aqui vieram nos honrar neste simbólogo, cujo tempo que me foi apresentado, faço questão de frisar, é a lei da anistia, alcance e consequências. Me permitam, senhores, que façam desde logo uma confidência que brinquei com o ilustre jurista que me antecedeu, dizendo que me incumbia desde logo apagar um pouco o fogo que ele lançou daqui. O general, mais idoso do que nós ambos, foi mais comedido, foi mais prudente, mas não deixou de enfocar o tema dentro da realidade com a sua experiência de militar, com a sua experiência de membro da Comissão de Anistia. Senhores, eu já não tenho tanta idade quanto pareço, mas também não sou tão novo, que não me lembre do final da ditadura do regime do presidente Getúlio Vargas, que não me lembre do início da redemocratização do país, que não me lembro que fui às ruas, como todos os estudantes daquela época, foram para ganhar as liberdades imprescindíveis ao crescimento de uma sociedade justa e equânime. E digo-lhes isso para lhes fazer uma confidência. Mas farei duas com a que fiz em primeiro lugar. Então serão três. Aqui no Rio de Janeiro, houve uma época em que os estudantes se reuniam na Avenida Rio Branco ou em outros locais de bastante movimento, para fazer as reivindicações que julgavam na flor da juventude justas. Quando a questão incomodava o governo, as autoridades civis, policiais e policiais militares vinham para dispersar os nossos comícios. E é esse fato que eu gostaria de lembrar para os senhores. Provavelmente alguns daqui se lembrarão que tem a cabeça tão branca quanto a minha. Nós, os estudantes, corríamos da Polícia Especial do Getúlio. Quem se lembra dela sabe que eram homens altamente preparados, perfeitamente treinados. As que viviam fazendo musculação de quatro horas por dia. Enfim, homens de dois por quatro que usavam apenas uma camisa amarelada, que era da sua farda. E eles, quando chegavam, usavam um boné vermelho. E eu me recordo também que eu ficava sempre atento, um olho no orador e um olho atrás. E quando nós me ilumbrávamos com uma pequena onda vermelha, eu, quando me via, já estava no segundo andar do primeiro prédio. E eles chegavam, então, para dissolver o comício. E o que os estudantes faziam naquela época? E o que o povo fazia naquela época? Chama o exército, chama o exército, chama o exército. E quando o exército chegava com aqueles carros de combate, cada soldado sentado de costas um para o outro, o povo aplaudia, eles desciam no carro, não molestavam nenhuma pessoa, dizer, chega, vamos embora para casa, vamos dispersar, vamos dispersar, vamos dispersar. E nós dispersávamos com bastante alegria e aplaudia o exército. Eu quero dizer com isso que as forças armadas no Brasil não representam, ao contrário do que representam, nos estados com os quais fazemos fronteiras de língua espanhola. Já tive a oportunidade de afirmar em vários lugares, e aqui me parece também da última vez que tive. As forças militares no Brasil nasceram do povo brasileiro. As forças militares portuguesas que aqui vieram... As forças militares que aqui vieram com o D. João VI, quando teve que fugir de Napoleão, na Europa, ficaram durante um certo tempo. Quando tiveram graça, parecia que nós ficaríamos sem proteção. Então, as primeiras forças nacionais não tinham quartéis como nós temos hoje. Nós temos aqui próximo o belíssimo comando do leste, com aquele palácio que abrigou durante tantos anos o Ministério da Guerra. Naquela época não tinha isso. Os militares do exército se aquartelavam nas casas de família. Eu vou repetir essa frase. Não havia quartéis. E eles precisavam dormir, precisavam tomar banho, precisavam se vestir e comer. Faziam isso nas casas das famílias, no interior e nas capitais. O exército brasileiro, especificamente, não estou me referindo ainda à marinha nem à aeronáutica, a aeronáutica nem se pensava que poderia existir um dia. Foi elemento de ascensão social das classes mais humildes do país. Quero fazer referência à memória, e só citarei este nome, não citarei outro, se me for possível, a um queridíssimo irmão, que na década de 70 me ajudou a administrar a grande loja maçônica do antigo Estado do Rio de Janeiro. Coronel médico do Exército Brasileiro, Mário Leal Bacelar. Encontra-se com Deus, não tenho dúvida. Era um homem extremamente bom. Mas era o tipo caboclo índio do Amazonas, onde ele nasceu. No Amazonas, família Paldeira, ele sentou praça no exército. Pediu para não sair. Fez os cursos para sargento, depois fez o curso para suboficial. Foi fazendo os cursos e tocando na sua vida civil. Chegou a suboficial. Tentou fazer e fez o curso para ascender ao oficialar. Para encurtar razões, formou-se médico e tornou-se, com a sua carreira militar, com o que o Exército Brasileiro lhe proporcionara, coronel médico do Exército Nacional. viveu até se reformar como coronel médico e continuou como médico clinicando até quando Deus o levou. Este exemplo vivo, palpável, diz que o Exército Brasileiro não foi um órgão elitista criado para dominar. Ele foi um órgão nascido no seio da população brasileira, que escolhia dentre os seus os melhores e os mais capacitados para poder manter a sociedade organizada. É deste Exército que nós estamos falando. E não de outro. Estamos falando, e aqui muito foi dito, do grande patriarca deste país, do grande maçom, do grande grão-mestre do grande Oriente do Brasil. O Marechal Duque, o Caxias, general, militar, ganhador de guerras, mas vencedor da paz. Este é o grande militar que empresta o seu patronínio ao Exército Nacional. mas a Marinha Brasileira responsável, guardiando, como me disse o comandante da Marinha, há cerca de um ano e meio atrás, guardiando a nossa Amazônia Azul. Hoje estamos falando no pré-sal. Lembro-me também que Montesco Lovato foi preso por ter a coragem de afirmar que o Brasil tinha petróleo. E relembro para todos nós, o Brasil provavelmente se tornará uma das maiores potências exportadoras do petróleo do mundo. A Petrobras aí está. Terceira ou quarta empresa multinacional. E o pré-sal? Temos petróleo no pré-sal? Significa dizer que a costa brasileira do Atlântico está jogando o petróleo. só falta perfurar. E a Petrobras é a única companhia no mundo que detém a maior tecnologia de pesquisa de petróleo em águas profundas. Exportamos essa tecnologia. vim aqui para falá-los um dia para a honra minha da nossa grande Amazônia. Do Brasil dos Brasileis do nosso Senhor. Cuja exploração agora, depois da edição do Paz, trancada a via de acesso às multinacionais para o financiamento que ali está consignado, fará realmente a independência do nosso país. Nós não somos poucos vivos, não. É verdade, nós temos muitos povos. Porque nós ainda não tomamos conta da nossa riqueza e ainda não exploramos de forma devidamente adequada o manancial extraordinário de produção de todos os bens necessários e úteis para a sobrevivência do ser humano e para a permanência com domínio no comércio internacional. Não precisamos das conferências, não precisamos estar em dor a esmolar nada. Porque em breve, que esse breve seja longo que não esteja, quando começar a faltar o futuro ouro branco no mundo, que é a água, é este país e não outro, que detém 20% da água doce do mundo, do planeta. E nós não seremos egoístas para negar àqueles que terão sempre o acesso à nossa riqueza extraordinária da água doce que banha todos os rios nacionais. Este é o Brasil de que estamos falando. Mas e o Brasil das revoltas, o Brasil das entendonas, o Brasil dos irmãos que um dia levantaram armas contra os próprios irmãos? Que Brasil é este? É o mesmo Brasil do irmão Mário Mário Leal Vacelar, é o mesmo Brasil que abrigou as primeiras tropas das suas residências, é o mesmo Brasil que tem o equivalente a 7 trilhões de dólares em ouro aflorando na nossa Amazônia, que tem a maior mina de nióbio que é o metal mais precioso do mundo, a cerca de 40 quilômetros da cidade de Manaus é o mesmo país que congrega indistintamente todas as raças e eu me atrevo a dizer que o Brasil não é um país de brancos, o Brasil é um país na realidade de mulatos. Nós somos a miscegenação do caldeamento de todas as raças que viemos buscar abrigos neste território e neste caldeamento com os nossos índios, o vermelho, o amarelo, o negro e o branco não se discriminaram, se associaram, se amalgamaram, fizeram um homem novo, nascido de uma mulher branca com um homem negro, um homem negro com uma mulher branca, de um homem mulato com uma mulher amarela. Se cortarmos a veia de um brasileiro, jogará o sangue como joga de todos os povos, mas se levarmos para um exame laboratorial, haveremos de constatar que o gênese que ali se encontra não é o gênese específico de nenhuma raça superior e muito menos inferior, é o gênese de uma raça única, pacífica, bondosa, que veio ao mundo para brilhar em torno e em favor da paz. E foi pensando nesta paz, foi pensando na pacificação da família brasileira, que em 20 de agosto de 1979, o Congresso Nacional Brasileiro, eu faço questão de frisar, o Congresso Nacional Brasileiro editou a lei 6.683 de 1979 e o senhor presidente da república a sancionou. Vou repetir, a lei da anistia não foi produto do interesse ou da vontade de um governante qualquer, não foi produto do interesse deste ou daquele grupo dominante, foi produto do interesse do povo brasileiro, que queria retornar a paz para poderem em paz trabalhar e produzir e fazer dentro do país um país grande e extraordinário que possui. está consignado o presidente da república faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei artigo primeiro é concedida anistia a todos quantos vou repetir a todos quantos ou seja a absolutamente todos os brasileiros quantos no período compreendido entre 2 de setembro de 61 a 15 de agosto de 79 cometeram crimes políticos ou conectos com estes crimes eleitorais aos quais tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da administração direta e indireta de fundações vinculadas ao poder público aos servidores dos poderes legislativos e judiciários aos militares e aos dirigentes e representantes sindicais punidos com fundamento em atos institucionais e complementares e segue-se daí a lei e voltarei a ela indaga-se mas e os torturadores? os torturadores não foram contemplados não foram? não foram há um brocado jurídico os que tem informação jurídica sabem a voem porque é desde os latinos que dizem outras palavras não há crime sem lei anterior que o defina não há pena sem lei anterior que combine a sua agradação isto é o artigo primeiro do código brasileiro editado nos idos de 1940 e vigente até hoje com as modificações posteriores por que não falaram na tortura porque sequer alguém em sã consciência podia imaginar que um dia em algum lugar um ser humano por sadismo por deformação de comportamento mental e às vezes até sexual se comprazesse em torturar os seus semelhantes fosse essa tortura física moral ou espiritual mas torturar o que é torturar é colocar alguém debaixo do poder de outro e fazer com que ele obedeça e cumpra premido pela proeminência daquele que o subjuga o congresso nacional esqueceu de iniciar a tortura o congresso nacional brasileiro não mencionou a tortura senhores vejam que coisa curiosa depois falaremos que estão governando e emitindo opiniões ao levo a tortura só em 7 de abril de 1997 nós estamos falando que a lei de amnistia é de 20 de agosto de 1979 a tortura no Brasil foi tipificada como crime através da lei 9.455 de 1997 lei dos crimes de tortura está aqui se já existisse o fato típico apenável nos idos de 1979 eu lhes pergunto os senhores acham que este fato típico criminoso ou criminógeno seria excluído desta lei com esta amplitude por que razão bem pode ser que alguém pense não se falou porque quem torturou era do governo era e quem não era do governo e torturou e quem não era do governo e matou e quem não era do governo e sublevou e quem não era do governo e sequestrou e quem não era do governo e torturou também não foi contemplado vou lhes fazer agora a segunda confidência presidia eu a ordem dos advogados do Brasil após a fusão nos idos de 1975 quando somos surpreendidos vamos dar eu nome com a presença de um advogado do antigo estado do Rio de Janeiro que nos dias tumultuosos da revolução de 64 ostentava o mandato parlamentar e da escadaria da assembleia legislativa do estado do Rio de Janeiro na Avenida Maral Peixoto os militares tentando prendê-lo era a expressão da época os velhos generais os velhos militares não se lembravam os nossos generais criados nos nossos quartéis passaram a ser os nossos gorilas naquele momento passaram a ser os nossos gorilas e este cidadão da escadaria apontava para os soldados do exército que estavam tentando tomar conta da assembleia depois de dirigir ao tribunal nada não com armas não atirando não matando ninguém assumindo o poder revolucionário sabemos todos que os governos se instituem dessa forma ou pela revolta armada ou pela constituição livre de povos que elevem seus governantes mas todas elas são formas legitimadas não estou dizendo que são legítimas são legitimadas da conquista do poder as nações estão todas elas aí com a sua história para demonstrar que é assim que se assume o poder nós preferimos que o poder seja assumido democraticamente pela manifestação nas urnas da vontade popular e antes que alguém diga olha que coisa incrível acharam que o ministro de Beita era democrata ele foi lá para defender os torturadores quero lhes dizer que não pode existir ato mais abominável do que alguém torturar outrem mediante pressão mediante instrumentos mediante a força a ponto de subjugar a sua vontade e fazer dele um título ao seu bel prazer determinando comportamentos que seriam absolutamente inconcebíveis se ele pudesse exercitar a sua plena consciência eu não sou contra a tortura eu abomino este tipo de atuação do ser humano porque quero ver na presença de cada ser humano uma fatura da divindade que o criou e não a demonização das forças malignas que infelizmente assaltam tantos quantos marginais que foram aqui lembrados pelo eminente jurista que me antecedeu vivemos sim alguns momentos de intranquilidade porque convencionou-se dizer que o crime é organizado mas eu peço perdão ao eminente advogado que me antecedeu o crime pode ser organizado mas a sociedade brasileira é mais organizada do que o crime e vai vencendo como está vencendo não podemos admitir a cidade do Rio de Janeiro isso não é verdade todos nós que aqui estamos andamos calmamente aqui na Avenida Milbranco é verdade temos os tombadinhos sim os tombadinhos existem em todos os lugares mas nós temos os tombadinhos porque eles estão com fome porque não tem comida no morro porque a distribuição de renda não se faz de forma equitativa são infelizes que precisam ser recolhidos para educá-los para se tornarem cidadãos úteis mas não posso admitir em santo consciência que com o sistema democrático em pleno vigor no país nós possamos admitir que estamos sujeitos ao comando dos escadinhas e não sei quais outros cognomes que estes marginais estão a cumprir pena porque foram condenados pelos tribunais livres democráticos do nosso país ainda há juízes no Brasil e ainda há militares no Brasil graças a Deus porque os juízes sentenciam e os militares determinam o cumprimento da sentença esta é a realidade nossa e se a tortura que só veio a ser definida como um crime e crime dos mais hediondos que podemos admitir cerca de 20 anos se não me falha a memória depois da edição da lei da amnistia é medianamente óbvio e claro que ela não poderia ter sido contemplada mas os crimes todos eles de gravidade igual ou superlativa ao crime de tortura foram anistiados e a amnistia se quiserem ir aos dicionaristas brasileiros não tem definição longa não amnistia pode ser usada como sinônimo de perdão amnistia é perdão amnistiar é perdoar o povo brasileiro resolveu se auto perdoar não há que fazer distinção entre o povo fardado e o povo civil somos todos brasileiros quando resolvemos quando resolvemos estabelecer uma lei que pusesse uma pedra em cima do passado foi porque nós o povo civil o povo fardado sabíamos que o Brasil precisava crescer e não nos interessava mais procurar responsabilidades além daquelas que já haviam sido somadas e nós nos perdoamos reciprocamente e não é agora através de uma interpretação equivocada ainda que ela parta de um ministro que tenha toda a autoridade da formação acadêmica não é que ela parta de algum jurista que equivocadamente pretenda estabelecer o reino do caos para poder encarar que nós vamos nos desvirtuar do caminho que encetamos nos idos de 1979 já lá se vão cerca de quase 30 anos quando aqui cheguei um jornalista se aproximou uma jornalista de mim o senhor acha que a lei da anistia ainda pode voltar o senhor não me perdoa a lei da anistia não precisa voltar ela nunca se foi a lei é lei e está em vigor e o que disse essa lei essa lei disse mais além do artigo primeiro que li para os senhores no parágrafo primeiro consideram-se conexos para efeito deste artigo os crimes de qualquer natureza vou repetir os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivações políticas será que as pessoas desaprenderam português porque eu prefiro acreditar que eles desaprenderam do que acreditar que eles estejam agindo de má fé ou com intenções obscuras para provocar o caos porque aqueles que querem reinar sobre o caos encontrarão resistência nossa dos brasileiros civis e dos brasileiros pagados não admitiremos aqui pretendo não admitiremos querem um terceiro mandato conquistem nas urnas modifique a constituição brasileira que não prevê eleições indefinidas se o povo desejar e votar terão se não com golpes com caos não levarão nada o Brasil continuará sendo nosso do civis e dos militares mas a mais deles fundaram um partido político que estava longe do poder muitos anos como é natural numa democracia de repente o partido político assume o poder e ele que era apresentado como a vestal das vestais de posse do poder se corrompe não genericamente mas alguns dos seus se corrompem como tantos outros se corromperam em tantos outros partidos mas isso é da interfeição do ser humano é da interfeição da sociedade é da interfeição ainda da humanidade que não gerou criatura do céu estamos vivendo na terra e somos factíveis de erros voltando a tortura estava eu presidindo a ordem dos advogados quando apareceu um advogado militante que apotava os soldados do exército que queriam adentrar a assembleia de gurias e quando ele subia a escadaria ele corria para dentro da assembleia e os militares que já estavam dominando a situação não invadiram a assembleia não general não invadiram se disserem que invadiram é mentira nós vimos isso pois bem esse cidadão sumiu estamos aqui como presidente da ordem dos advogados do Brasil em 1975 um belo dia no meio de uma sessão ele me aparece e houve muitas marcas de tortura nos pulsos nas axilas próxima genitária me mostrou e disse olha onde é que o senhor estava esse cerca de sei lá 20 anos não eu fugi naquele dia e estive na clandestinidade bem a ordem dos advogados do Brasil isso é da nossa lei anterior e é da lei depois já reformada é obrigada a dar assistência ao advogado que é cerceado dentro do exercício da militância e da advocacia em outra atividade atividade política parlamentar não mas o que o senhor deseja eu fui libertado fugir e quero proteção mas qual é a proteção o senhor o senhor estava onde? não estava em São Paulo fazendo o que? mas se eu chamo de um exemplo o senhor olha aqui o senhor vai me explicar o que o senhor estava fazendo ou nós não vamos poder continuar conversando esse senhor então eu vou falar do presidente do conselho federal quero não dizer se não dá mas está no 4 o presidente do conselho federal naquela época me telefonou e disse eu não vou fazer nada não é da minha alçada ele é advogado nós estamos aqui a reunião do conselho federal está bem senhor a primeira vez que eu tenho constatado um fato de que existe alguém torturando no Brasil o senhor sabe quem o torturou? não o senhor o senhor foi preso aonde? também não sei não o senhor eu fui preso encapuçado no meio da mão fui levado fui torturado passei preso não sei quanto tempo mas o senhor não sabe me dizer alguém em algum local e aí tem sempre aquela esquerda festiva dentro do conselho festiva imediatamente advogados todos eles já estão no céu redigiram a deas corpus eu com o presidente da ordem impedante em favor dele e passaram para mim na mesa presidente a solução está com uma ordem de a deas corpus mas a ordem de a deas corpus contra quem? ele não diz qual é a oportunidade voadora ele não está preso ele não está com medo se o macaco chover aqui amanhã às 12h30 o senhor vem? vem mas aonde o senhor está? isso eu não posso dizer bem nós só viemos descobrir muito tempo depois foi quando houve um recrudescimento de um movimento ocorrido no norte ou no nordeste com outro que estava se movimentando no sul e acho que a tentativa da festiva era criar um tumulto envolvendo a ordem dos advogados para justificar algum movimento graças a Deus ele disse olha o que eu posso fazer é formular como fiz um documento levei o acordo de delito então o instituto oficial constatou que aquilo era marca de tortura e disse na primeira vez nós temos um cidadão brasileiro que é torturado abre as portas eu não vou me entrar porque eu sou um advogado não sou um mestre e não vou atender essa besteira que vocês estão querendo vou fazer uma representação ao presidente da República ao presidente do Senado ao presidente da Câmara dos Deputados ao presidente do Supremo Tribunal Federal para dizer hoje dizem que não tem tortura no Brasil está aqui a prova da tortura eu constatei o fato o cidadão por não estar e não ter recebido essa tortura em razão da profissão mas sendo advogado de um ser humano eu estou comunicando aos senhores que são responsáveis pela segurança do país que existe tortura quem torturou ele não sabe por isso eu também não sei agora está aqui o Lauro ele está aqui e os senhores tomem a providência foi uma discussão terrível e como sempre acho que Deus me coloca em prova nessas horas tinha que votar coloquei em votação todos falaram sabe qual foi o resultado da votação uns querendo que impetrasse que se tira um destino rápido se tira um despacho do relator nada deferia nem defiro porque não tem autoridade do relator o cidadão está solto e o outro na minha proposta uma representação provando que havia alguém torturando no Brasil para que as autoridades instituídas apurassem a votação empatou quem tinha que desempatar o presidente do voto de Minerva e ainda está no céu já aqui é um opositor na classe o presidente o senhor vai pedir visto ou vai desempatar logo eu vou desempatar agora mas vocês que votaram não vão sair não vão ficar aqui para ouvir o voto desempatou justificando que o habeas corpus não seria o remédio correto que o remédio correto era a representação que eu ia fazer e iria entregar como de fato autoridade que eu mencionei e eles se responsabilizariam e se o nosso colega que agora voltou se se regularizar voltar a advogar e precisar da proteção da ordem eu vou requerer ao secretário de segurança do estado a proteção uma vez que ele apareceu torturado pois bem feita essas providências nem ele nem ninguém mais pleitonado depois é que eu vinha saber que havia a tentativa de um movimento inicial para tentar comutuar de novo como aconteceu mais de uma vez naquele período mas o nosso tema de agraria de ideia é amistia e eu peço licença e perdão aos senhores porque de vez em quando tenho que me desviar um pouquinho dele amistia não contemplou os torturados porque como afirmei meus senhores a lei 9.455 de 1997 ou seja a lei de amistia é de 1979 a lei que define o crime de tortura é de 1997 ela define assim o presidente da república também é do congresso nacional faço saber que o congresso nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei artigo 1º constitui crime de tortura 1. constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça causando um sofrimento físico e mental a. com o fim de obter informações declarações ou confissão de vítima ou de terceira pessoa b. para provocar ação ou omissão de natureza criminosa c. em razão de discriminação racial ou religiosa e segue por aí bem fiz um apanhado em toda nossa legislação anterior para verificar se havia algum escaninho escondido algum momento que algum legislador no Brasil definiu a tortura como um fato típico criminoso não havia ora se não havia a anistia que foi ampla geral e restrita isso é um slogan daquela época queremos anistia ampla geral e restrita a anistia foi ampla geral e restrita não tem que se inventar agora que houve tortura e que a tortura não foi anistiada a tortura não foi anistiada é preciso que o senhor ministro da justiça saiba disso se não souber porque simplesmente não existia como fato típico criminógeno só por isso se sua excelência não sabe nós vamos repetir porque provavelmente a imprensa vai divulgar ele vai tomar conhecimento que a lei dos crimes de tortura é a lei 9.455 de 1996 e que foi aprovada em 7 de abril de 1997 por isso a lei da anistia não cuidou como não poderia cuidar da tortura vejam senhores que coisa interessante mas não só não só esta lei de 1997 em 1988 o Brasil editou uma nova constituição não sei se se referiram a este fato mas uma nova constituição aqui está artigo 5 todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza gerindo-se garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida a liberdade a igualdade a segurança e a propriedade nos tempos seguintes inciso terceiro ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante isto está na constituição do Brasil editada em 1988 o Brasil abomina de tal maneira a tortura que inseriu matéria própria de legislação ordinária no texto da constituição a criminalização da tortura inciso terceiro do artigo quinto da constituição federal de 1988 ora se já houvesse a constituição em 1979 é claro que o crime de tortura estaria aqui ou é claro mais ainda que nem aqui na amnistia deveria estar porque a constituição já o havia definido vejam senhores com que responsabilidade está atuando o governo ao tentar reabrir discussões e feridas absolutamente sem qualquer fundamentação jurídica ética e muito menos moral o que se pretende é uma imoralidade o que os supostos donos do poder estão tentando fazer é que nós a população brasileira nós que temos já os 50 anos de idade somos responsáveis porque concordamos com a tortura institucionalizada no Brasil eu não aceito isso os senhores militares também não nem a sociedade civil organizada e muito menos a desorganizada nós não fomos a favor da tortura é uma falácia o que o governo tenta passar mas é verdade nós estamos no ano eleitoral general eu me esqueci eles estão jogando para a plateia mas não é a nossa plateia que vai aplaudir não o senhor ministro da justiça ou desapeia do cavalo o mundo é direito porque senão nós vamos tirar de lá vamos tirar e ele vai sair ou sai pelo voto ou sai porque nós vamos para a praça pública vamos para a frente para o palácio do planalto vamos fazer comício lá também não são só os sem terra os que tem terra onde vai vai gravar sabe fazer comício também sabe vou levar a maçonaria vou levar o voto vou levar o maio vou levar a sociedade civil organizada dizer fora com os golpistas o que eles querem apodar de golpistas os militares de ontem mas eles são os golpistas de hoje já tiveram o segundo mandato que é do terceiro não vão levar se fizer o terceiro mandato irão caminhar dentro da constituição democrática do Brasil tem que provocar uma emenda constitucional e se esse for desejo do povo brasileiro eles poderão concorrer mas vamos encontrar pela frente com candidatos melhores para expurgar todos eles pelas ruas também chega vou encerrar meu amigo a Polônia a Polônia país europeu antigo sofrido pela guerra tentou uma experiência belíssima elegeu um metalúrgico para a presidência da república o senhor André qual é essa? metalúrgico elegeu elegeu com uma pequena diferença o regime da Polônia era parlamentarista o presidente presidia como a rainha da Inglaterra reina mas não governava quem continuou a governar foi o parlamento mas os poloneses tiveram a inteligência suficiente de elegê-lo uma única vez e nunca mais nunca mais nunca mais aqui o Brasil também tem um exemplo magnífico para a história dos povos elegemos no metalúrgico inclusive com o charme de falar com quatro dedos elegemos e fizemos desde o presidente da república não tivemos a sabedoria da Polônia a culpa é nossa ele será assim sem dúvida nenhuma um excelente presidente de sindicato e provavelmente dos metalúrgicos quando o sindicato dos professores vai meter os pés pela mão não está vendendo no governo general Figueiredo eu agradeço o convite de vocês dizer algumas palavras sobre a lei da amistia e ao encerrar quero apenas para tranquilizar a todos mostrar esta página que saiu no dia 12 aonde está aqui o ministro Celso de Mello com o dedo em rixe ministro do Supremo Tribunal Federal com o dedo em rixe e a manchete diz o seguinte ministro não concorda com o gênero sobre torturadores e em síntese o que o ministro diz é aquilo que já falei e vou repetir agora alto e em bom tom ainda há juízes no Brasil o Egrégio Supremo Tribunal Federal é a corte constitucional deste país para dirimir todas as questões e todas as perplexidades do nosso povo ou divergências entre os nossos tribunais como o Superior Tribunal de Justiça que foi retirado da competência do Supremo é para fazê-lo com relação à legislação federal o caminho correto para discutir qualquer dúvida e qualquer questionamento sobre a correta ou incorreta aplicação de leis não necessariamente da anistia não necessariamente da tortura editada 20 anos depois mas qualquer dúvida sobre leis é o poder judiciário do Brasil representado por sua cúpula no Excel Supremo Tribunal Federal não vamos confundir as coisas não é com faixas colocadas na rua não é com reportagens fantasiosas na televisão não é com manchetes desabridas para vender jornal que nós vamos quebrar a alunia e a tranquilidade da família brasileira os poderes constituídos da República o Legislativo o Executivo e o Judiciário estão em amplo e perfeito funcionamento os questionamentos tem que ser feitos e levados aos órgãos competentes paterna não Viva o Brasil O debate será conduzido pelo general de divisão Flores Bandeira primeiro presidente as perguntas formuladas foi escrito em duas vias na ficha de inscrição para o debate 15 minutos de intervalo convidamos os presentes para um cafezinho e iniciaremos o debate daqui a 15 minutos o que é o que é? e aí o que é? o que é? o que é? o que é? a liberada Inís agora ao debate O senhor João Esteves, o doutor Emílio Antônio Souja de Arminas Beira. A ver aí, na frente. Cadê o último? Duas vezes eu venci a falar com ele, e eu venci a ver com a porta. Eu peço ver, por exemplo, o momento da Escola Superior de Guerra. Para me dirigir, o general Coutinho, a quem faço a pergunta, e louvar, sem dúvida, a sua primeira disposição. E o resto, os outros congressistas também. Mas estou me dirigindo ao general Coutinho, que deu uma notável síntese. Em função dela, eu gostaria de perguntar, como pode o ministrículo, que está na pasta da justiça, e ignorar de uma forma tão calmada o elementar princípio da anterioridade da norma penal, atribuída a boa etapa, em que, consubstanciado na forma, não no crime, não apenas se elege. Não pode haver crime sem frene a subvenção legal. Como disse bem o doutor Svalli, a lei da tortura é de 9.457 de abril de 97. Como ela poderia retroagir para atingir a alguém que houvesse praticado este ato? Mas, com a forma de retroagir em tésimos, para prejudicar a lei, isso não existe, isso é um absurdo jurídico que contraia todas as constituições dos novos públicos. Então, a síntese que fazemos da pergunta, aguardando a resposta, é a seguinte, com uma graça e ignorância do ministro e da sua equipe, ou então ele é virtual candidato ao presidente da República. Agradeço a sua pergunta, com a Donina Ribeiro, mas a pergunta é de muito difícil resposta, porque eu não privo da intimidade, por sua excelência, do ministro da Justiça. Não posso afirmar como tenha sido os verdadeiros motivos com que o ministro desencadeou essa polêmica, fazendo ressurgir uma sugestão sobre a forma de debate para discutir uma revisão da lei de amistia, que possa permitir a denúncia e o julgamento perante um tribunal daqueles que teriam praticado cultura mesfais. Não posso ter a menor ideia, mas pelo desdobrar os acontecimentos e pela polêmica que nasceu disto entre dois ministros, ele próprio ministro da Justiça e o ministro da Defesa, eu acredito que isso é um factoide para manter o assunto em volta. E não se esquecendo que nós estamos no mês de agosto e todo ano, no mês de março, agosto e setembro, sempre há um factoide de constrangimento para a nossa força da paz. Sempre pode haver uma coincidência, eu estou especulando a lei. O ministro da Justiça, me perdão, o ministro da Defesa, discutiu toda a forma com que está sendo feita a discussão. Eu quero chamar a atenção que ele discordou da forma, não discordou da discussão propriamente disto. E, portanto, desejam fazer renascer, como em outros países da América do Sul, essa questão e de julgamento daqueles que frustraram o seu design governo funcionário na época. Portanto, estão procurando, sim, o modo esviatório para que isso seja mantido perante a nação. As razões que eu procurei expor na minha apresentação. Então, doutor Neto, eu acho que, com factores, isso não foi uma iniciativa indescapida do ministro da Justiça, isso foi de causa pensada, pelo menos que eu suponho isso. Não falo afirmação categórica, porque não brinco da intimidade do Sr. Excelente Mínio. Muito obrigado. Segunda pergunta, o Sr. Marcos Castro... Pergunta para o Dr. Antônio Rivas Baiba sobre a Constituição Federal Brasileira. Como deve ser interpretada o artigo 142 da Constituição Federal? O artigo 142 da Constituição, ele é de rara consistência na sua redação, porque ele estabelece a destinação das Forças Armadas. Então, permita-me ler uma parte. As Forças Armadas constituídas pela Marinha e pelo Exército Aeronáutico são instituições permanentes e regulares organizadas com base na hierarquia e disciplina. Agora vem a parte objetiva. Destinam-se à defesa da pátria virta, à garantia dos poderes constitucionais e virta, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Quando o legislador constitucional estabeleceu essa destinação, como não poderia deixar de ser, ele não cerceou as Forças Armadas na sua destinação. Porque aquele que defende tem que tomar essa iniciativa, ele não pode depender de ordem de ninguém. Então, as Forças Armadas, na sua destinação primeira, que é a defesa da pátria, dos poderes constitucionais, elas não precisam ser convocadas por ninguém. O arbítrio é dos seus comandantes. Agora vem a continuação do artigo. E virta. Na defesa da lei e da ordem, mediante convocação. Por que precisa de convocação na defesa da lei e da ordem? Porque a defesa da lei e da ordem é competência estatal. E seria uma ingerência da União, no Estado da Federação, como uma iniciativa de defesa da lei e da ordem sobrepondo a atribuição do poder estatal. Agora, a destinação primeira, que é a defesa da pátria, dos poderes constitucionais, poderes constitucionais, não é dos poderes. Que os poderes são entidades ficcionais. E que, eventualmente, podem ser tomados por pessoas desqualificadas. Então, a defesa é dos poderes constitucionais. Aí vai também um certo poder constituinte. Por quê? Porque o artigo 142 atribuiu as forças armadas no arbítrio na sua defesa. Isso é um poder constituinte. Então, a responsabilidade é muito grande da sociedade e das forças armadas. Durante muito tempo, esse artigo foi confundido na sua interpretação em razão da vírgula. Então, as forças armadas, vamos deixar muito claro, só precisam ser convocadas na questão da defesa da lei e da ordem. No mais, o critério é dos comandantes. Muito obrigado. o próximo debate do Senhor general Rinaldo A pergunta que eu faço para os motos ministros do Filipe O uso da algema, como hoje está indiscriminadamente sendo usado, é tortura e tem amparo na legislação pública. O uso da algema deve ser realizado em casos extremos, por exemplo, indica. A condução de um perigoso, um perigoso, qualquer dia, qualquer dia, então ele precisa ser cerceado no seu momento. Não deve ser usado em experimentamento para conduzir pessoas que estão presas ou estandetizas e o que vai responder a inquérito, o processo, no sentido que expor a ridicularização pública. A tortura não se dá a tortura da algema fisicamente, mas é uma tortura tão grave ou esta, porque a tortura é espiritualmente a dignidade da pessoa no seu momento. Ela só pode, só deve ser usada em casos extremos, em casos de perigosidade, quem está sendo convidado para o estado de apoioimento. Hoje em dia, na realização dos foros modernos, quando são construídos, eles já fazem locais apropriados para essas pessoas serem convidadas em horários que não tem muito público na rua. Eles ficam aguardando para estar na presença do juiz. Um fato que já está se tornando possível é a inquisição do criminoso através da videoconferência dentro do próprio presídio. Ainda há uma certa resistência, uma grande parte dos juízes brasileiros, de alguns tribunais, de admitir este fato como um fato viável, que é sempre que a presença do juiz ingerindo o depoente, ele pode verificar pelas reações faciais e daí tirar algumas conclusões do comportamento das costas que estão sendo dadas. Mas com o avanço da tecnologia, da forma que nos foram, nós temos imagens que são praticamente mais ideais, que entram dentro da nossa residência dependendo do aparelho. Então, para se evitar o transporte de presos e evitar que sejam conduzidos dessa forma, algemado, que não é uma tortura física, mas significa uma tortura espiritual e moral, é tanto quanto possível, é bom. E se houver necessidade, que seja feito discretamente. As pessoas que são animadas, a gente sempre vê que ele coloca o casaco em cima, e com aqueles que estão sendo abusivos, a preservação direito da imagem, que parece que ele fala, e esse é tão grave ou mais atento que é o mesmo. É a exposição física de um simples enunciado a ser admirado pela televisão, com milhares de espectadores. Se esse cidadão não é absolvido, a televisão não coloca de novo a face dele, para dizer, olha, ele foi resolvido. Fica, é, cada marca. Então, são determinados cuidados que não nos estão passando desapercebidos, a poder de enunciar, e diante da tecnologia, estamos tentando a beleza. O próximo devaluador, o comandante Xérgio Ficano. Seu ministro Pademar Sveira Eu julgo que esse fato foi criado Pelo ministro Tassi Giano Foi mais um daqueles fatos Para encobertar tudo aquilo Que está tentando com o nosso país Então eu queria fazer uma pergunta Muito sincera A vossa excelência Tendo em vista A clara ligação Entre o PT e o governo Lula Com as partes Os clubes militares Poderiam solicitar A aploração do Ministério Público Federal Sobre esses fatos graves Que atendam a soberania nacional Dá uma periferia aqui do senhor Eu permitiria o senhor que me aclarasse um pouquinho a pergunta Sua pergunta é no sentido de que Se o Ministério Público Pode ser acionado Para que é feito? Democrática também Para que é feito? Democrática também Para que é feito? Que é feito? Um ambiente democrático E o senhor É a relação do governo brasileiro E o senhor É a relação do governo brasileiro É a relação do governo É a relação do governo O primeiro capítulo são as notícias que nós recebemos pela mídia. Nós sabemos que as FARC existem, sabemos que as FARC são uma instituição que é milheira, terrorista, chama como quiser, provavelmente as FARC para os seus adeptos e aí parte da República e dos habitantes que a apoiam estão em um movimento revolucionário e para outros não. Então, nós tentávamos estabelecer uma investigação sobre uma suposta ligação entre um partido político brasileiro e forças revolucionárias de um país vizinho que é soberano, com o qual nós mantemos também ligações diplomáticas, me parece um fato absolutamente improvável. Os clubes militares, que como sociedade civil podem provocar qualquer tipo de pronunciamento ou providências nestes sentidos, acho que se colocariam em uma posição de extrema delicadeza e seria muito interessante, acho que cada clube militar tem um pouco de risco sobre o qual ele também se apoia ou se informa, porque nós devemos preservar, e o senhor deve ser militar também, não é? Graças a Deus. Então, nós temos que ter muito cuidado para preservar os senhores. Eu me lembro que da outra vez que estive aqui, comentava-se, porque coincidiu com aqueles... Uma semana depois que o general Heleno Lunes, comandante da Amazônia, esteve aqui no clube e fez uma palestra extraordinária na defesa da soberana nacional contra a ação de terras indígenas contínuas e contínuas, com a soberana Munchek, e deu uma pequena entrevista na televisão que não chegou a ser de dois minutos. Eu vi a entrevista. E ele estava na fase de campanha. E fez-se um movimento, uma... como é que se chama? Uma tempestade no voltado, porque ele teria falado. Lembro que aqui, então, eu usei essa expressão, os senhores militares não têm só direito de opinar sobre as questões políticas do Brasil, mas mais do que isso, porque são militares, os senhores têm a obrigação e o dever de informar a sociedade civil o que está ocorrendo para que ela possa, juntamente com os senhores, apoiá-los e fazer o que é melhor no país. Há sempre um interesse em fazer uma dicotomia. Forças armadas e população. Como se as forças armadas não integrassem a população. Como se o militar não tivesse filho na escola, não tivesse esposa, não ficasse doente, não precisasse ir ao médico, tomasse remédio. O militar é um cidadão brasileiro, em primeiro lugar. Está no exercício pleno da soberania, dando destaque, está na ativa e está trabalhando. Tem o direito de opinar, tem o direito de informar e, na minha opinião, tem o dever de informar a população civil e nos conduzir em determinadas circunstâncias, porque os senhores têm todo o instrumental de informação que a sociedade civil não tem. E, por isso, nós confiamos com os senhores. Então, expor um clube militar, como é esse clube tradicional, o velho da Aplausa, o velho da Marinha, a tomar uma providência que amanhã possa lhe vir, não é que, ah, não darei nada, mas possa vir a ser questionada quanto à sua legitimidade, eu acharia que seria preferido, às vezes, guardar os senhores e, até com qualquer sociedade civil, com um clube qualquer, uma sociedade civil que não merece, fazer uma representação ao Procurador-Geral da República e dizer, olha, consta que existe aí uma conciliação entre as partes e tal, o senhor veja aí, ó, o Procurador-Geral da República, que incunde zelar pela legalidade institucional do país. E qualquer cidadão pode mencionar ele. Vamos preservar os senhores, para que o senhor também lhe dá, para que os senhores fiquem com aquela reserva moral nossa. Na hora que a gente precisar, aí sim. Então, me batendo, aí o senhor sai do Parque, eu vou me proteger. Próximo debatedor, o General Vingereiro. Bom, senhores ofericistas, eu, antecipadamente, em meu nome dos presidentes dos comunitários, eu quero agradecer as presenças e o brilhantismo entre as exposições. Mas a pergunta é outra. Eu tenho que conversar muito com o pessoal da imprensa, hoje, e durante o trabalho dessa semana, e uma pergunta recorrente, uma pergunta que quase sempre era feita, é por que você acha que o ministro tomou essa iniciativa tão extemporânea, tão fora de propósito e de ordem? Então, eu fiz um... Eu acho que seria interessante tomar a gente, nós temos algum conhecimento, sobre a vida progressa desse ministro Cássio Gênero, do ministro Vanucci, que levantaram essa letra. A que se ele vem, então, a vida? Os ministros Cássio Gênero e Vanucci levantaram uma tese que representou um verdadeiro desserviço ao país e ao próprio governo a que servem. Tomaram tal iniciativa muito mais atendendo a rancores pessoais do que a sentimentos patrióticos que deveriam moldar os aços do ministro do Estado. Gostaria de se informar, que talvez até nos esclareça um pouco dos motivos, sobre a atuação dos dois no período revolucionário. Talvez o general Coutinho possa nos transmitir essa informação, mas talvez o Vivas também. O senhor general Figueiredo, a pergunta me deixa um pouco constrangido, porque inicialmente eu me havia comprometido a não citar contas, nem fazer referência à biografia de certas pessoas que se envolveram com as organizações terroristas que se fizeram presentes no Brasil entre 1965 e 1974, quando a última delas foi desorganizada e estruturada. O assunto não é sigiloso, porque a internet está fazendo circular muita informação a esse respeito. quanto ao seu ministro Tato Fernandes Fertes Feno, eu poderia dizer que eu não o qualificaria como um terrorista. Me constrangeria a dizer isso desse senhor. Mas ele pertenceu ao Partido Comunista do Brasil, como jovem, discordou da linha maurista que o partido abordou e foi um dissidente do partido ingressando na chamada ala vermelha, que se associou ao foco. e essa ala vermelha posteriormente veio a se aliar à vantada armada revolucionária. Por essa militância, como estudantes principalmente, ele foi chamado a depor, ele é gaúcho do Rio Grande do Sul, no ano de 1972, duas vezes. Não sei em distância, foi similógico do Rio Grande do Sul ou em alguma organização militar. Muito provavelmente do Tópolis. Duas vezes prestou declarações nessa organização. Eu estou supondo que seja o Tópolis. Quando esse senhor me disseram uma vez que o presidente do que seria chamado ainda uma terceira vez, ele se refugiou no Umbaio. Deve ter ido no final de 70, em disco de 71. E lá permaneceu, e como nada aconteceu, em 72, com a intermediação de duas figuras ligadas à Revolução de 64, trouxeram o então jovem da mulher de volta para o Brasil. E o trouxeram, o acalmaram os cunhos, dando assim, que o indicaram para fazer o curso no CPEU-R de Porto Alegre. E fez, e foi declarado segundo deneto da reserva para o exército brasileiro. Depois dessa data, não tem nenhuma outra referência, a não ser que, nos anos de 1900, se não, ah, perdão, nesse período que ele retenhou o Brasil, ele se firmou ao MDB, portanto passou a exercer uma atividade política, mas em dupla militância, com um partido clandestino, trotiquista, chamado PCF, Partido Comunista, Reino Bolsonaro, perdão, Partido Operário, o que é a dizer? PCO, Partido Operário Comunista, dupla militância. E depois, em 79, com a criação, o processo de criação do PT, ele entrou no PT, em uma ala, no partido, chamado Os Organizados. E a partir daí, ele veio a ser, para o partido, principalmente, do prefeito de Porto Alegre, duas vezes, de 92, 96, e 2000, e a 2004. Nesse segundo mandato, ele, e outras figuras do mundo, no partido, vou citar um não, porque a peça aí, já, do partido, Chico Vitacch, fizeram contatos, com uma instituição, uma ONG francesa, chamada APTA, que eu não sei bem traduzir assim, em defesa dos pagadores de pobres, coisa assim, organização anarquista, e uma outra organização, chamada Lê de Trombo, ou Lê, Lê, como é que o Lê, Multidiplomatique, Lê de Trombo, que é um jornal, da Lod, anarquista, que tem edição no Brasil. E esse senhor, como eu conheço, o caso de um prefeito de Porto Alegre, naturalmente, não sei qual foi a relação, o Chico Vitacch, e um outro clérigo, que eu não sei quem é, não me lembro, ou não me lembro, eles me dão, patrocinaram, três, os tribunos, o Fórum Social Mundial, que é um saco de gato, ideológico, mas de inspiração, a anarquismo, que aliás, não faz propósito. Isso é o que eu sei, no seu caso, eu não qualificaria, um terrorismo, seria uma injustiça paulista. quanto ao senhor, Paulo de Tarso Manucci, que eu nunca vi, tinha ouvido falar dele, até a vida pública, como um povo, a presidência da comissão, ele esteve preso, ele pertenceu à EGM, Aliança Libertadora Nacional, que é uma discipência do Partido Comunista Brasileiro, uma discipência do Marighella, em 71, foi preso por agentes de polícia num aparelho, eu acho que em São Paulo. E, com essa prisão, ele foi levado a julgamento pela Lei de Segurança Nacional e condenado a quatro anos de prisão. Cumpriu pena, não teve a sorte de ser banido por próprio nenhum diplomado, não teve a sorte de autoridade, e foi posto em liberdade com prisão de pena em 1976. Houve liberdade, não sei mais, em 79 anistia, evidentemente ele deve ter se banido dessa anistia, pela razão de que ele foi cumprido pela ditadura militar. Então, eu quero dizer que essas duas pessoas, não conheço no São Paulo da Luz nenhum ato terrorista específico, sim a militância, a organização e extremamente terroristas. Muito perigosamente terroristas e com todos os seus militantes preparados e meviam a maquina. foram três levas militantes, que ele chamava o primeiro exército, o segundo exército e o terceiro exército ou com ráfrica, uma briga danada e... vou fazer uma visão mas vou fazer. O Sr. José de Oceano que adesia, era o terceiro exército e brigou com a EPM, ao chamar todos da Índia, e o Sr. José de Oceano que adesia o Brasil clandestinamente, e todos fazerem ações clássicas, nome falso, fazer um escondimento e a partir daí não tem como um comentário. Próximo debatidor, o Sr. Severino Maria Espírita. O Sr. José de Oceano Eles enturam, acumem o fundo, o ensino, né, ao comunismo e ao outro discurso, realmente, eles, filhos, pela história. Eles deviam distribuir na escola pública do Espírito Negro e a escada de mulheres na edição. Não é como estão para a gente que é para a gente para a gente Obrigado. 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 Essa penetração ideológica, que é chamada agora de penetração cultural, é tão profunda que ela modifica o pensamento em todos os jovens que não conhecem outra história que não aquela que lhe é contada. E ela é feita, particularmente, através da geografia, da história e, agora, uma matéria obrigatória no ciclo básico, que é a filosofia. E que se pergunta para criança, num trabalho escolar, ele pergunta, você como? Ele pergunta se sua casa tem menores abandonados com o que você tem feito com eles. Então, a impulsão, a discussão, a culpa social com o leitinho que é o desenvolvimento dessa escola. E só para dar um exemplo a mais, a hermetologia já está toda ela contaminada no sul. Nossos professores formados em pedagogia, naturalmente, eles trazem o centro de uma universidade. E, por exemplo, não se estuda mais a colonização da América e sim o colonialismo da América. O contrato próprio e o imperialismo dos povos dominados. A superpotência do próprio que os países, os que emergentes, como o presidente do mundo do sul. Então, não tenha dúvida, que eu não sou especialista nisso, mas no que eu tenho conhecimento, não tenha dúvida. Porque, por aí, passa necessariamente a reforma intelectual e moral da sociedade brasileira. Não é propriamente uma posição que disse o João Coutinho, até complementando o que ele disse, A ideologia é perigosa, até na instrumento, ela é usada como instrumento de poder, ferramenta de poder. Ela não é uma verdade em si mesma, é uma ferramenta de poder. A queda do luto de Berlim sem um tiro, evidenciou que a ideologia só serviu para ensinar o povo russo por 70 anos. Não há mais nada. Se os senhores perguntarem se eles querem voltar ao tiro do regime, eu garanto que o plebiscito vai ser 1.0. Então, mas qual é o piso? Está sendo cometido um crime contra a infância. Porque os órgãos que em si estão corrompendo as crianças de um ponto de vista psicossocial. Nós vamos ter revolucionários de causa manipulados por espertalhões que só querem poder. Então, também é mais uma missão para o Ministério Público fiscalizar. Em vez de aparecer jornal, de usar de rigor seletivo, o Ministério Público tem que se dedicar a essas questões também. O senhor, em virtude do adiantado da hora, nós vamos encerrar a fase dos debates. Obrigado a todos que participaram. O senhor será em crédito para os presidentes dos Júlios, aos palestrantes, diplomas que registram o evento e materializam o agradecimento dos clubes naval, militar e de aeronáutica. Obrigado. 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 Os clubes naval, militar e de aeronáutica agradecem a presença de autoridades civis, militares, associadas do clube e de mais presentes, que, com a sua participação, apresentaram neste seminário A Lei de Anistia, Alcãs e Consequências. Muito obrigado.